Quando o Senhor Como explicar que um Deus tão grande assim foi se importar Com alguém pequeno como eu, maravilhoso és Grandes coisas Ele fez, grandes coisas Ele faz Grande Ele é, grande Ele é A Ele a honra, a Ele a glória A Ele o domínio pra sempre, amém A Ele a honra, a Ele a glória A Ele o domínio pra sempre, amém 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 A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio pra sempre, amém A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio pra sempre Amém, 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 amém Pra sempre amém, amém, amém Amém, 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 amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh